Fala galera, como vocês estão? Voltando aí com os vídeos depois de um tempo, né? Mas estamos aí de volta e eu já quero pedir pra você que é novo aí no canal, se inscreve aí, cara, ou também dá o like, né, que ajuda bastante a gente. E cara, hoje eu preciso falar sobre um assunto muito sério, né? Na verdade é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer em relação a esse assunto. É algo que eu realmente senti que eu devia falar, cara. Não é um assunto muito legal de se falar, mas é algo que é necessário nessa geração, que é sobre a pornografia e a masturbação, cara. A gente precisa falar desse assunto, né? Eu sei que tem muita coisa já na internet, mas o Senhor sempre traz algo de uma maneira diferente, né? É algo que pode acrescentar na tua vida. Então, assim, realmente nessa geração eu acredito que mais do que nunca a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa se posicionar contra isso, né? Porque nunca foi tão fácil o acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu sou da época que eu lembro quando eu era criança, eu ia na locadora, né? Eu já tô velho, apesar de ter essa carinha aqui de novo, mas eu ia na locadora quando eu era criança, cara. E eu lembro de ter aquele espaço na locadora onde tinha filmes pra maiores de idade, né? E era super constrangedor alguém entrar lá e tal. Então, desde aquela época já tinha, mas não dá nem pra se comparar com agora, ainda mais com a WhatsApp. E tanta gente compartilhando esse tipo de conteúdo, tanta facilidade ao acesso no celular. Em qualquer momento você acessa esse tipo de conteúdo. Então, mais do que nunca nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Mais do que nunca a gente precisa se levantar contra isso. Eu entendi a necessidade de fazer esses vídeos em relação a isso, né? E já compartilhando a minha vitória sobre isso também, né? Eu fui escravo da pornografia, da masturbação durante muitos anos, né? Desde os meus 12 anos até os 19, mais ou menos, eu fui escravo disso tudo, né? E já começando, já dizendo pra você que tá me vendo aí que há esperança, há saída pra isso, né? Porque já fazem mais de... Já fazem uns 10 anos que eu tô livre e que eu não tenho nenhum tipo de contato com a pornografia. Cara, Jesus realmente me libertou disso, né? E eu quero falar como foi isso nos vídeos. Estratégias pra gente vencer a pornografia, pra vencer a masturbação, né? Porque muitas lutas vêm em relação a isso. Ainda mais você que já teve contato com isso durante muito tempo. E é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo só pra introduzir aquilo que eu quero falar. E eu peço que vocês estejam juntos comigo nessa sequência que vai abençoar muito tua vida. Beleza? Valeu! Tchau!